Oi, gente! E hoje eu vou mostrar pra vocês várias maquiagens mara, que tipo, eu amei, amei, que eu sei que vendem na 25 de março. Vocês estão amando esse tema de 25 de março, maquiagem só com produtos de lá. Então eu tô trazendo mais, porque são produtos mais baratos, de fácil acesso, porque eu sei, né, que tem alguns produtos que é muito difícil achar. Mas vocês encontram em loja online, então é só procurar, é só colocar no Google, gente, o que vocês acham. Então eu vim mostrar alguns produtos que eu tô amando, que eu realmente gostei. São bem baratinhos, eu posso deixar até mais ou menos quanto que eles custam aqui na tela, pra vocês terem uma ideia. Então é isso, se vocês gostaram desse tema e querem que eu traga mais, deixa muito, muito like. Que eu posso trazer até um vídeo de maquiagem da 25 que eu não gostei, que eu acho que não vale a pena, mesmo custando bem baratinho. Então se vocês gostarem muito desse tipo de vídeo, deixa muito like, que assim eu trago outros. Quem é novo no canal, se inscreve aqui embaixo. E também ativem aquele sininho de notificação, aqui embaixo, do lado do botão. Quem não me segue lá no Instagram, me sigam lá, porque eu tô sempre com vocês, assim, a gente fica bem juntinhas, bem migas. Mas então é isso e vamos começar o vídeo. Primeiro produto que eu amo, que além de ser maravilhoso pra foto, pra tirar foto Tumblr, gente, é muito, muito bom. Sempre quando eu uso nos vídeos de maquiagem, vocês perguntam que pincel é esse, é caro, custa um milhão de reais. Gente, não. E esses pincéis são da marca Miss Friend, que é uma marca bem acessível, bem barata, que vocês encontram bem fácil na 25 de março. E em qualquer loja, assim, de maquiagem baratinha. Gente, olha o tom desse pincel. É muito, muito lindo. É super fofinho, sério. Eu até me assustei. E eu sei que eles custam bem baratos, porque essa marca já é bem barata. Então eu tenho aqui cinco modelos de pincéis. Eu tenho o de pó, o de blush e uns três, assim, pra olhos. Tem um aqui que eu uso pra corretivo. E eles são super fofinhos, eles nunca caíram cerda. E são lindos, sério. Esse cabo aqui é maravilhoso. Então o primeiro produto que eu amo são esses pincéis. Agora uma maquiagem que eu usei naquele vídeo de maquiagem só com produtos da 25, eu acho. Eu vou deixar aqui pra quem não viu. Gente, é esse produto pra sobrancelha, que é da Louis Ansi, que eu amei. Essa marca também é super barata. Eu acho que eu nunca tinha usado nada dela. E naquele vídeo eu usei várias coisas. E eu amei muito, amei essa sombra marrom, porque ele esfuma super bem. É bem pigmentado, deixa a cor da sobrancelha ficar bem bonita. Não fica um tom muito diferente. Em mim eu amei. E vem duas sombras, um marrom mais claro, que não é muito claro. Um quase preto. É bem, bem escuro. E uma serinha tipo primer, pra deixar os pelinhos no lugar. Então amei. Terceiro produto que eu recebi da marca, e eu também tô gostando muito. Usei hoje, já usei algumas vezes. É o pó da Mahave. Essa marca também, vocês encontram super fácil na 25. E é o pó compacto. Se eu não me engano, é novo. Não sei se é coleção nova. Não sei. A única coisa que eu não gosto é o cheiro. Mas não é uma coisa que me incomoda. Mas tem um cheiro assim, de talco de bebê. Quem é chata com cheiro, talvez não goste. Mas o produto é muito bom. Ele é bem fininho. É pó, pó baratinho, pó mara. Outro produto também que eu usei naquele vídeo, de maquiagem da 25 de março. Inclusive, eu usei ele hoje. É o delineador da Luizance. Esse aqui é o delineador líquido. Que ele tem essa embalagem linda. Que é inspirado naquelas da Benefit, se eu não me engano. Naquele rímel. Que eu não gosto, inclusive. Eu quero muito experimentar o em gel. Mas eu ainda não testei. E esse líquido é super bom. Ele não é a prova d'água. Várias meninas me perguntaram. Mas ele resiste bem. Ele ficou um tempão na minha pele. Se tu não lacrimejar muito, ele vai ficar perfeito. É bem preto e bem fosco. E super barato. Então eu amei. Sério, o Luizance arrasou. Outro produto também da Miss Friend. Ai, eu nunca sei falar. Miss Friend. Que na verdade é cílios. Quem não ama cílio. E gente, eu me surpreendi demais. Às vezes esses cílios bem baratos. Tipo de R$1, R$2, R$3. Eles são muito falsos. Tipo aqueles da China bem plástico, sabe? Que não fica natural. Não fica bonito na maquiagem. Esse aqui é lindo. Tem essa embalagem super, super fofa. E ele é bem natural. Ele parece muito aqueles modelos da First Kiss. Que são super caros. Custa, sei lá, R$20. Então esse aqui eu gostei muito. Também é super barato. Fica a dica quem tá procurando cílios. Cílios e cílios baratinho. Dessa marca. Um iluminador que eu tô amando. Que eu tô usando muito. É esse aqui da Belly Angel. E na verdade ele diz que é do iluminador e bronzer. Porque ele vem não só com iluminador. Ele tem um tom assim, bronzer mesmo. Mas eu uso como iluminador. Porque é bem, bem brilhante. E eu achei muito parecido com o iluminador da Debalme. O Mary Luminizer. Vocês sabem que eu amo esse iluminador. Gente, sério. Achei muito, muito parecido. Ele deixa a pele super iluminada. E aquele glow, tipo glow. Teu glow, sabe? Não aquela coisa de partícula de brilho. Então eu amei esse iluminador. Amei. Não sei mais o que falar. Última coisa que eu não podia deixar de trazer é sobre a Ruby Rose. Gente, eu sou apaixonada pelos batons líquido mate deles. Eu trouxe aqui cinco cores pra vocês. Que eu vou mostrar mais perto depois. Ó, tem uns nudes. Tem o vermelho que eu tô usando. Tem um roxo, um bem escuro. E esse também mais cinza. O vermelho que eu tô usando é o 26. Vocês sempre me perguntam os batons que eu tô usando. Então hoje eu tô usando esse. Ele tem uma textura tão fina. E parece que, tipo assim, ó. Tu tá sem nada na boca. Ele não transfere. Ele é perfeito. Perfeito. E se eu não me engano, ele custa na 25 de março. Cinco reais, seis. Então assim, ó. É muito, muito amor. Sério, gente. Ruby Rose maravilhosa. E agora eu quero saber o produto de vocês. Baratinho, da 25. Ou que não tenha da 25 também. Aqui nos comentários. Que eu vou querer muito testar. Que eu sou assim, meio... A pessoa diz que é bom, eu já quero testar. E eu também quero saber se vocês querem esse vídeo de maquiagem que eu não gostei. Porque eu sei que tem gente que não gosta de ver o produto que gosta. Eu falo... Me perdi. Mas me contem. Porque se esse vídeo tiver muito, muito like, eu trago logo esse vídeo pra vocês. Mas então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.